Ora cá estamos nós, num dos sítios mais falados nos últimos tempos, em plena Serra da Estrela, que é o Covão dos Conchos. Ora, reparem na beleza espetacular, natural. Estamos em plena Serra da Estrela. O caminho é mais ou menos acessível. Ora temos aqui barragem dos Conchos, barragem dos Conchos, estamos ali a dizer. E fabuloso, fabuloso. Não estou a fazer direto também porque não tenho rede aqui, mas isto é qualquer coisa. E então vamos ver ali o ponto que é bastante conhecido, dizem que foi descoberto por um drone. Deixem-me cá ver onde é o local e é ali atrás daquelas rochas. Mas reparem na beleza deste sítio. É fabuloso, fabuloso, não tem palavras. Aqui é plena Serra da Estrela, Parque da Serra da Estrela. Ora, deixem-me ver se eu consigo passar aqui sem cair. Segue a Oliveira. Pronto, aqui a parte... Esta parte não é muito fácil, mas facilmente se ultrapassa também. Aqui o caminho é mesmo um pouco agresto, mas faz parte também. Vejam aqui de outro local. E, à primeira vista, não se vê o Cubão dos Conchos, porque se encontra aqui, meio escondido, atrás de uma enorme rocha. Estamos a 5km da Lagoa Comprida. E vamos agora, quase a chegar, quase a chegar, quase a chegar. E ali está um dos locais mais falados nestes últimos tempos, o Cubão dos Conchos. Reparem. E já lá vamos que eu vou descer. Ok, então vamos até lá. Para vos mostrar. Aqui ao perto. Opa! E cá estamos nós. Cubão dos Conchos, não é? É. As águas estão subindo. Aqui está. Bem, até uma próxima. Fique registado. Tchau. Tchau, tchau.